Aprendendo a polisca no anzol. Tá viva ou morta essa minhoca? Morta? Ela já morreu, gente. Olha onde ela se tá morta. Então, viva! A dica é como coloca ele. Olha como ele é caprichoso, olha. Eu vou fazer um esquema aqui. Eu tô achando que os grandões estão lá no fundo. Qual é o esquema? Não, eu tô. Não foi nada. Olha, fechou. Olha, fechou. Como eu quis dizer, nem viu. Escando o outro. Vamos escar. Escando o outro a minhoca, ó. Outra nada, não vai ter a minhoca mais, não. Agora eu vou pegar o camarão. Vou pegar o camarão agora, dessa vez. Vamos revisar. Olha o menino bonito. Olha, tá vivo, homem. Deixa eu ver esse menino vivo. Vou escar, você tem uma rabinha assim. Nossa. E aí, o tempo de trek. Agora vai, hein. Vai ser sucesso. Ó, vai lá, vai lá. Ó, vai lá, vai lá. Ó, vai lá. Ó. Ó. Vamos lá, vamos lá. ver o peixe é fácil, né? o dúvida é saber a luta que aconteceu antes de pegar o peixe olha lá você está alimentando os peixes? estou vou iscar o outro agora vai ser minhoca estamos revisando outro camarãozinho vamos pôr que baitelo que grande esse aqui está muito pião está solitário que não está gostando aqui está solitário aqui está solitário